Bem galera, peguei uma gripe desgraçada, acho que pelos olhos aí dá pra ver né? Então a gente fica aquela onda todinha né meu irmão? De doença isso, aquilo outro, aquilo outro, mas não sou nem uma besta não, eu sei diferenciar uma gripe de uma outra coisa, tá entendendo? Então aqui é o seguinte, limão e alho. Acabei de cortar agora. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou botar tudo no copo do liquidificador, certo? Vou colocar tudo aqui no copo do liquidificador. Gente, eu deixei a tampa lá dentro, mas isso aí não vale nada pra mim não, sabe? Eu sou desenrolado, porque eu boto a tábua da carne aqui em cima mesmo. E vou passar aqui, vou dar só uma pausazinha aqui, viu? Vamos lá galera, aqui tá, tô passando. Certo, aí aqui é o seguinte, eu já busquei meu copo né? Gente, é o seguinte, eu sei que a galera aí fica, mas eu vejo umas mãos, sabe? Todo bonitado, aquelas corras todinhas, mas... Ó, passei agora, vocês estão vendo aí, tá vendo? Tô gripado, baqueado mesmo. Mas aqui ó, vou cortar ligeiro, viu? Vou fazer hoje e amanhã, provavelmente, eu vou arrastar bem melhor. Alho, três ou quatro dentes de alho e um limão, viu? Pra dentro, show, fui. Valeu aí, obrigado aí pessoal.